Ryo, um artista japonês das artes marciais que derrotou o Sagat, imperador de Muay Thai. Ele venceu o Sagat? Ei, Chun-Li! Wallace, e aí? Ah, o que temos aqui? Não, não é o que você está pensando. Ah, esquece ele. Chun-Li, sabe aqueles caras que a gente prendeu? Bom, parece que trabalhavam para o Shadow Law. Shadow Law?